Olá, eu sou a Maria Regina, gerente de comunicação, e venho apresentar hoje uma novidade tecnológica do Colégio Platão, o robô Educarte. O robô Educarte estará em todas as nossas salas de aula, do infantil 5 até a terceira série do ensino médio. Ele vai facilitar as aulas e a interação dos alunos e professores. Ele foi criado pela Videomim, uma empresa com mais de 10 anos de experiência no mercado, que em 2020 criou o Educarte para facilitar as aulas de ensino híbrido. Venha conhecer essa novidade conosco! Que novidade, hein, Maria Regina? Estamos felizes e ansiosos para começar a usar o Educarte. Afinal, nossos alunos e professores sairão ganhando com mais esse investimento do Colégio Platão. O nosso ensino remoto é de muita qualidade, mas a partir de agora o processo de aprendizagem será ainda melhor. Principalmente nas salas de alfabetização, pois nossas crianças poderão manter um relacionamento com seus amigos e isso permitirá uma experiência de sala de aula mesmo estando em casa. Nossos professores receberão um treinamento para que consigam explorar todas as funcionalidades do nosso robô. E você já imaginou aquele zoom no quadro nos desenhos que as professoras fizerem? É isso aí, Tininha! O Colégio Platão sempre à frente, pensando no melhor para seus alunos e professores. Com o Educarte, a interação entre eles ficará ainda melhor e as aulas muito mais produtivas. E o mais legal, os alunos de casa e os que estão na sala poderão interagir em tempo real, com qualidade de som e imagem. O aluno que estiver assistindo a transmissão ao vivo terá a sensação de estar aqui com a gente. Agora, vamos ouvir os depoimentos da professora Fernanda e também de alguns alunos que tiveram a experiência com o Educarte. O som no áudio, pelo que eu conversei com os alunos, eles falaram que estavam excelentes. Você pode utilizar toda a funcionalidade do quadro. Começa em um ponto sabendo que o aluno presencial está vendo, mas o aluno de casa também está vendo tranquilamente. Oi, meu nome é Maria Fernanda e eu participo da sala que foi selecionada para fazer o primeiro teste com esse robô. E a gente adorou muito porque a gente conseguiu ter muita interação com os alunos, conseguiu até conversar. Sexta-feira de manhã, eu fiquei em casa para poder assistir as aulas remotas. E logo quando a gente chegou, a gente teve a surpresa, né? A câmera estava em uma qualidade melhor, o zoom estava diferente. Eu comecei a me sentir parte, eu estava lá vendo meus colegas, meus amigos. E nós achamos muito legal porque em aulas que a gente não precisa necessariamente estar olhando para o quadro, o robô foi colocado de lado e nós conseguimos ter interação com os alunos de casa. E a gente escutou depoimento sobre as pessoas que estão em casa também. E elas comentaram que a visão está muito melhor, o foco da câmera também. Viu só que legal? Conheça mais do Colégio Platão seguindo as nossas páginas. Vem ser Platão! Viu só! Viu só que legal? Viu só você mesmo? Viu só? Viu só você por favor. Viu só